Hoje eu vou mostrar pra você como transformar essa jaqueta masculina em uma saia pra você. É um passo a passo super fácil e rápido. Então, confira o vídeo. Eu inicio, então, retirando as duas mangas da jaqueta. Antes de usar essa jaqueta, eu testei no quadril pra ver se eu precisaria de aumentar. E ela deu certinho, não precisei de aumentar nada na largura. Então, retiro a gola da jaqueta. E agora eu vou abrir os ombros. Feito isso, eu vou experimentar pra ver o quanto eu preciso apertar. Então, experimentando a saia, eu vou verificar quanto eu preciso apertar as laterais. Com o alfinete, então, faço as marcações. Vou marcar, então, com um giz e com uma régua, o quanto que eu vou apertar essa jaqueta na lateral, né? Prestando atenção pra deixar iguais os dois lados. Retiro, então, essa parte de cima, que eu não vou precisar. Vou retornar, então, pra máquina. E fechar a virada do lado avesso, a jaqueta, e fechar as laterais. Essa cintura, ela vai ficar afim, mas se quiser fazer um acabamento com o pós interno, pode fazer que fica ótimo. E a saia ficou assim, comenta aí embaixo se você gostou dessa saia. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.